Missionários evangélicos libertam 88 escravos na Índia. A ação foram realizadas em conjunto com as suas autoridades, equipes da Missão da Justiça Internacional e JMG, uma ONG liderada por evangélicos que se dedica a combater escravidão e tráfico humano. A excelente realizou operações de resgate bem-sucedidas na Índia. No final, libertaram 88 pessoas que vítimas de tráfico sexual e escravidão forçados. Em seu site, o LMG, LJM, afirma que segue o chamado de Deus para amar todas as pessoas e buscar a justiça nos oprimidos. Desejamos proteger os pobres de violência sem levar em conta religião, raça ou qualquer tipo de fator. Oito ações. No dia 14 de setembro, o IJM mandou a polícia salvar quatro meninas de uma rede privada de tráfico sexual em Colacuatacata. A mais nova tinha 13 anos de idade e todos estão recuperando o abrigo e cinco homens foram presos e serão julgados por abusarem deles. Música Música